Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Sou muito feliz com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é um pão de maizena de liquidificador sem trigo com apenas um ovo. É uma receitinha muito deliciosa, muito fácil, pessoal. É uma ótima opção para o café da manhã, o café da tarde, o café da noite, o lanche. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal. A gente vai compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito... Saborosa! Então vamos começar, né, Sarinha? Sim. Para essa receitinha a gente vai precisar de quê, Sarinha? De apenas um ovo, um copo de maizena, um copo de polvilho doce, 50 ml de óleo, uma colherzinha de sal e uma colher de fermento. Apenas isso, não é isso, mãe? Isso mesmo, então. Vamos começar essa delícia de receita? Ah, e um copo de leite. Eu tinha esquecido de mencionar um copo de leite na lista dos ingredientes. Não é isso, mãe? Isso mesmo, então. Vamos começar essa delícia de receita? Vamos lá. Bom, pessoal, começando essa receitinha de liquidificador. A gente já pegou o liquidificador, agora a gente vai começar colocando os ingredientes. Primeiro a gente vai colocar o quê, Sarinha? Vamos quebrar apenas um ovo. Isso mesmo, pessoal. Vamos colocar um copo de leite, 50 ml de óleo, um copo de maizena, um copo de polvilho doce. Agora, pessoal, a gente vai colocar uma colherzinha de sal. Vamos levar para liquidificar todos esses ingredientes e já já a gente voltar. Então, pessoal, agora a gente já colocou todos os ingredientes. A gente vai tampar, a gente vai levar para liquidificar e já já a gente volta. A gente vai deixar liquidificando por uns dois minutinhos. Então, até já, pessoal. Então, pessoal, a gente liquidificou por uns dois minutinhos. Agora, a gente vai colocar o último ingrediente, que é uma colher de fermento. Se você quiser, pode levar mais uma vez para liquidificar. Eu costumo fazer isso aqui com a espátula. Misturar aqui mesmo. Aí você vai misturando até desmanchar esses gruminhos, ó. Agora, porque eu já coloquei o forno para ir aquecendo, temperatura de 180 graus. A gente vai deixar essa receitinha de 20 a 25 minutos no máximo no forno. A gente já pegou uma forma. Você pode colocar na forma que você preferir. A gente vai colocar nessas formas de pão, que já está aqui untada. Eu vou pegar aqui para mostrar para vocês. Pessoal, a gente já pegou a forma. Ela está untada. Você pode untar com o que você preferir, com manteiga, margarina ou óleo. A minha já está untada. A gente já misturou aqui todos os ingredientes. O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar na forma. Toda essa receitinha eu vou levar para o forno. E quando estiver pronta, a gente volta com o resultado final dessa delícia de receita. Então, até já, pessoal! Então, pessoal, depois de 25 minutos no forno, eu esperei esfriar um pouquinho, tá? Ele ainda está muito quente. Eu vou esperar esfriar um pouquinho. Só que eu já estou mostrando para vocês. Olha como ficou, pessoal! E aí, estão servidos. Agora a gente vai tirar da forma. Vamos colocar no prato para mostrar o resultado final dessa delícia de receita. Então, vamos lá, pessoal! Então, pessoal, voltando. A gente acabou de colocar no prato. Olha como ficou. E aí, estão servidos com cafezinho quente. Pessoal, é tudo de bom! Agora chegou o melhor momento que a gente vai tirar um pedaço para mostrar para vocês. Enquanto eu corto aqui, eu queria pedir o quê, Sarinha? Para você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar essa receitinha nas suas redes sociais e deixar um comentário do que você achou. Olha aí, pessoal! Olha aí, pessoal! Olha como ficou! Uma delícia, pessoal! Consistência de pão de queijo! Isso mesmo! Está lindo! E agora chegou o melhor momento que eu vou provar um pedaço e dizer o que eu achei! Nossa, pessoal! Que delícia! O pessoal ficou muito molinho, muito delicioso, pessoal! Muito delicioso mesmo! Fica ideal para você comer com café com leite. Nossa, pessoal! Está uma delícia! Façam aí que com certeza vocês vão gostar muito. Sem trigo com apenas um ovo. É só bater tudo no liquidificador. Fica pronto em 30 minutinhos, bem rapidinho. E é uma delícia, pessoal! Com certeza vocês também vão gostar muito! Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal! Então é isso! A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos! Onde estiver chegando esse vídeo, que o Senhor venha colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!